Eu sou gaúcho de nascimento, sou mato-grossense de coração. Há os meus fãs que me perguntam, eu quero dar uma definição. Seu olhar no mapa é bem no começo a terra do churrasco e do chimarrão. Ô meu Rio Grande do inverno frio, ali que nasceu este chucropeão. Fronteira é planície, criação de gado, nas missões coxilhas, plantio em geral. Na serra é o vinho e os pinheirais, a neve e o gelo é muito natural. Mulher bonita de pele bronzeada é nas praias gaúcha do litoral. Rio Grande do Sul, chão hospitaleiro, minha Porto Alegre é tua capital. Quando estou distante do pago querido, eu canto as canções que eu mesmo fiz. No calor do solo, no clarão da lua, cantando pra o povo me sinto feliz. A todos os gaúchos que estão radicados por todos os estados do nosso país. Saí do Rio Grande, trajado a gaúcho, levando cultura da nossa raiz. Um forte abraço aos tradicionalistas, CTGs do Brasil e do mundo. Levante a bandeira da nossa terra gaúcha. Quando eu deixar a vida que amo tanto, na voz do vento a notícia se expande. Fãs e amigos, toque o meu CD, que eu também escuto onde quer que eu ande. Se Deus um dia permitir que eu volto pra viver cantando, eu peço que me mande. Quero a mesma mãe, quero o mesmo pai, os mesmos irmãos e nascer no Rio Grande. Quero a mesma mãe, quero o mesmo pai, os mesmos irmãos e nascer no Rio Grande. Amém. Amém. Obrigado.